Oi pessoal, estou por aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez quero mostrar para vocês aqui como está linda as minhas beldruecas. Elas estão com oito meses, assim que eu estava lutando com elas e por elas. E chegando aqui bem pertinho pessoal, eu achei muito interessante. Eu não sei se é assim um cacho desse, que abre bastante florzinha. Essa daqui para todo lado tem uma flor. Muito linda. E eu trouxe essa beldrueca pessoal, de Caruaru, da vez que eu fui, está com oito meses. E eu plantei lá na rua, não quis trazer para cá. Eu achei que lá elas tivessem mais, assim, mais cuidado. Mas me atrapalhei, minha gente. Aí, quando eu estava quase perdendo elas, aí eu trouxe para cá. Enchi esse pneu de terra e botei aqui os calhinhos. Eu pensei até que não ia para frente, mas, graças a Deus, graças a Deus, recuperou e muito bem. Olha pessoal, coisa mais linda. Está ventando aqui. Ela é dobrada. Tem muitos botãozinhos, olha só. Por aqui, olha. Aqui, cada cacho linda. coisa linda. Então, eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Elas são dobradas, muito mimosa, linda, linda, linda. Olha, coisa mais linda. E ela tem bastante cores, assim. Ela é um rosa. Depois muda para, como se fosse meio amarelado. Ela já abriu bem mais flores. Eu perdi, né, a floração. Não fiz o vídeo, mas agora estou fazendo para vocês mostrar a beleza dela. Eu acho muito linda. Achei linda. Eu já estava, né, para pegar o ônibus para vir para o centro, lá em Caruaru. E no condomínio, onde moram minhas meninas, tinha. Aí, eu saí, né, pessoal, cortando os galhinhos, né, de que eu vou levar. E fiquei cultivando na rua, mas não teve resultado. E eu trouxe para cá essa lindeza. Tem o pneu, olha. Está lindo, lindo, lindo. Então, eu quis compartilhar com vocês, pessoal, essa lindeza. Então, é assim. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, curta, comente e até o próximo vídeo, pessoal. Foi só para mostrar a lindeza dessa beldrueca dobrada, linda. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.